O combate às fake news foi um dos temas abordados durante o 3º Fórum Nacional das Secretarias de Comunicação, realizado em Foz do Iguaçu. O encontro reuniu representantes de 22 estados e também do Distrito Federal. O objetivo é incentivar a participação das secretarias estaduais na formulação e execução de políticas públicas de comunicação. O combate à fake news é algo muito importante e, segundo, é o fortalecimento da nossa imprensa local. Eu falo que ela é a porta-voz de tudo o que acontece na cidade, de bom e de ruim. E a gente tem aprendido ao longo do tempo que falar bem daquilo que a gente faz de bem é bom também para a cidade, é bom para o estado e é bom para o país. Os desafios são comuns. Você nota, por exemplo, que essa interação acaba surgindo muitas dúvidas que são rapidamente esclarecidas pelo outro que já viveu experiência parecida. Então, esse intercâmbio é fundamental para o interesse público, para a comunicação pública. À medida que o fórum vai ganhando musculatura, o fórum vai crescendo, você acaba, por consequência, aprendendo do quanto os desafios são comuns, seja no Maranhão ou seja no Rio de Janeiro. É muito importante o gestor ter as pesquisas para ver se o trabalho deles está sendo entendido, compreendido e aceito por parte da sociedade. Então, é importante que os governantes divulguem as pesquisas, por que eles estão tomando essa decisão. Porque, às vezes, a mídia enxerga de um jeito e a população está vendo de outro. Então, explicar para a própria mídia o porquê de tomar a decisão, que essa decisão tem apoio popular ou não. Então, vamos lá.